Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Cicrede e a Cito de Tuneiras do Oeste, realizou no dia 6 de março, a Noite da Mulher, o evento aconteceu no Espaço Paipê. Foi uma noite especial que contou com três palestrantes, de Maringá, Gisele Almeida, que trouxe o tema Empoderamento Feminino. Hélida Batista de Tuneiras do Oeste, falando sobre gestão financeira, e Andressa Souza de Cianorte, com o tema Estratégia de Marketing Digital. O portal Giba Notícias esteve por lá e traz os melhores momentos. Tudo que a gente faz com amor gera resultado. Então não tenha medo de botar muito amor naquilo que você gosta de fazer. O resultado vai ser extremamente maravilhoso, tá? Independente do lugar que a gente esteja, eu acho que sempre, sim, se a gente quiser se colocar com prioridade, a gente consegue. Eu treino, não é por uma estética de corpo, é porque isso faz bem pra minha mente e eu procuro sempre coisas que fazem bem pra minha mente. Porque se a gente for viver só de trabalho, 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 chega um ponto que a gente pega e não aguenta mais. Eu acredito que a gente, enquanto mulher, faz a diferença na vida das pessoas. E dentro da minha profissão, eu acho que eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas. Quero muito agradecer de coração que Deus abençoe grandemente todas que estavam presentes e elas em especial. Esse evento que o Cicred e a associação proporcionou é maravilhoso, assim, pra poder exaltar mesmo essas mulheres. Eu, particularmente, creio que a Aline também nós estamos realizadas por poder proporcionar essa noite, né, de troca de experiências, de realizações e de sonhos. Porque a partir de hoje nós podemos entender, né, que essas empreendedoras que estiveram aqui vão pegar dicas e praticá-las. Colocar em prática na sua vivência, na sua convivência e com certeza vai alavancar aí o seu negócio. Foi um momento, assim, muito importante pra nós, principalmente, de poder desenvolver esse trabalho com mulheres que empreendem o nosso município. Hoje nós tivemos aqui aproximadamente 60 mulheres que são do nosso município e que empreendem de uma forma ou de outra. E é gratificante poder estar desenvolvendo esse trabalho com essas mulheres. Portal Jiba Notícias, cobrindo só os melhores eventos.